Oi pessoal, eu estou aqui hoje na rodoviária do Plano Piloto de Brasília, fazendo corpo a corpo, junto com essa militância do pessoal maravilhosa. E já que a gente está numa rodoviária, vamos falar desse problema do transporte público, que foi um dos estopins das grandes mobilizações de junho. E não por acaso, é só vir aqui por alguns minutos para perceber as horas que as pessoas passam dentro de um transporte desconfortável, a fila esperando pelo transporte, a falta de respeito do poder público para com o povo nesse direito básico que é o direito ao transporte. Para nós, o transporte não pode ser tratado como uma mercadoria, quem tem paga, quem não tem, não tem direito a ir e vir. É um direito básico, é por isso que nós defendemos a tarifa zero e dizemos de onde vamos tirar o dinheiro para financiar tarifa zero. Queremos tributar as grandes fortunas, tributar os milionários, tributar os bancos, fazer com que os que estão lá no topo da pirâmide paguem mais para que o povo tenha mais direitos. Tchau. Tchau.